Vamos! Vamos, bonita! O jogo é nela. Aqui, ó. Ali, ó. Isso! Mais foco, Flávia. Ela tem que jogar mais foco. Ela tá funcionando agora. Tá ligado? 40 aqui. Vamos, vamos! 40 aqui. Agora! Agora! Vamos! Esse é o jogo, pô! Dá um, dá um, dá um... Esse é o jogo. Dá um toque a pena. Ó! Esse é o jogo, pô! Bora, bora! Ó, joga nela. Joga nela, viu? Joga com ele ainda. Pede ele pra transferir pra estando, hein? Aí que vai ser... que vai ser o jogo. É que tem que estar com ela, ó. É, oi! Vai, oi! Ei, ai! Oi, ela vai fazer, ó! Oi, ela vai fazer o som. Olha, é. É que, a gente tá com ela. Bora, 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 bora! Aí! Nela! Nela, Flávia! Vem deixado, Flávia! Vem deixado! Bora, Sarlo, bora! Eita, como joga! Ó, tá tempo, viu? Ai, que pena, Flávia! Que pena! Saulo! Bora, Gerson! Pega a parede! Vamos, vamos! Bora, bora, Saulo, bora, Saulo! Ai, não! Ai, 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 ai! No meio! No meio! Ele pega! Boa! Aê! Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Eita é, Saulo! Ele gosta igual! Vamos! Vamos! Ufa! Ufa! Ah, que pena, Saulo! Bora, Saulo! Bora, Saulo! Que estrito! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! 30 e 40, vamos Boa Bora Saulo Bora Saulo Bora Saulo Boa Foi boa 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 Bo 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Também vamos jogar garrafinha no lixo, por favor, para manter o ambiente limpo. Não estraga a água. Vamos lá. 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 Isso Saulo, de novo Saulo, ae bora, vai de novo Bora, bora, bora Fechou Isso é traição Está grande, é grande Bora Saulo, bora Saulo Bora Saulo Vai Saulo, vai Saulo, vai Saulo, vai Saulo Mantém, mantém, mantém. Isso! Bora! Bora, Saúl! Bora, Saúl! Vamos! Isso, Saúl! Bora, 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 Saúl! Vai! Vamos lá, Saúl! Não, Saúl! Vamos lá! Vamos lá, Saúl! Era nela! 4x3! Batei, ué! Não ganhou nela! Caralho! A virada, a virada já foi Fora! Fora! A bola é essa! A bola é essa! Vai pra cima! Boa! 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 Vai ser sua Aí está certo Vira aí Já bateu o meu nome aí Boa Bora Boa Está suave Para ele Vou te acompanhar É fogo Acompanha Isso Aí Vai se lave a Nela Flávia Vai sal Nela Isso Bora Bora 4x4 Vou primar aqui E ação Vamos Na próxima Bora Nela Nela Vai Vai Flávia Botou porra Bora Bravo É seu primeiro Bora Não errou Vai Isso Vamos Bora 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 Isso Bora 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 Tá 30 né Vai sal Vai sal Nela Vai sal Nela Vai Isso Nela Bora Fechou 40 40 40 40 40 Atenção atletas Chamada de Jogo Para quadro 3 Isso Bora tem que ser mais agressivo mais agressivo o que é meu marido? bora! bora, bora, bora eu disse que dá para chegar? eu falo, dá para chegar vai fechar agora vai, levou isso, Flávia bora, bora isso bora, bora, bora vai, vai vai, vai isso, vai Flávia bora, bora 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 vai, vai vai chegar, vai chegar, vai chegar bora, bora bora vai vai nela vai nela Bora! Isso! Bora, Saulo, bora! Bora, 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 bora! Bora! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Flávia! A Flávia, detona, pô! Isso! Isso! Vai ser mais agressiva! Vai! Vai, Flávia! Vai ser mais agressiva! Feche agora, feche agora! Vai errar! Nela! Vai, Flávia! Faz agressivo, Flávia! Calma! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai secar! Errou! Vai, devolve nela! Vai! Isso! Vai! Calma! 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 Calma!